Bom pessoal, tô passando aqui pra mostrar pra vocês mais um tratamento, uma raspagem, algo muito diferente porque é um desafio pra fazer uma filmagem desse tipo, tá? Mas você vê o ponto de pressão, aonde é a pisada dele, ele tem uma deformidadezinha aqui no calcânio onde ele já vai passar por uma cirurgia e nós vamos fazer a limpeza Essa limpeza ela faz o que? Ela proporciona uma qualidade de vida maior e um conforto na hora da caminhada Lembrando que é um jogador também de futebol, então todo domingo tá jogando bola aonde a zona de pressão dele é bem forte, então vamos fazer aqui a raspagem De uma camada de queratina Tchau 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 E esse vídeo tem que bater aí milhões de visualizações, hein? Você percebe que até as pontinhas do dedo dele já tem a camada de queratina Tchau 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 A gente vai vir, a pessoa vai me falar, tá? Acho que eu vou fazer uma saladinha de fuga também. Se você conseguir ir com a sua boa ansiedade, agora vai ficar melhor no caso da gente. A gente vai dar uma coisa. Amém. A camada de faratina é bem linda. E descida também. Vou ter que pegar o motor ali pra lixar, por causa da câmera. É um outro de chicote. É um outro de chicote. Ah, sacanagem. Tá firme. Você tá aí, câmera, mãe? Tá. Tá firme. Tá firme. Vamos lá. 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 Vamos lá.